Eu fico feliz de que tenha inspirado ele mais uma vez a ser esse cara, esse líder do bem. Eu acho, como eu disse na carta para ele, o bem sempre vai vencer o mal e espalhar o bem é a nossa missão. Eu acho que ele está encarando isso dessa maneira e eu fico orgulhoso por ele estar agindo dessa maneira também. E com toda a responsabilidade que ele carrega e manter vivo esse legado do bem, eu vi e fiquei contente dessa atitude dele.